Olá pessoal, começou o ano com saúde com excelência, estou na clínica Biocentro e hoje quem vai dar a dica para você cuidar de sua saúde e do seu coração é o nosso cardiologista doutor Racine Basco. Olá doutor! Olá Raquel, tudo bem? O exame de teste agométrico, a gente está finalizando aqui o paciente. Estou finalizado o exame. Doutor, quando devo fazer esse exame? Raquel, a principal indicação, a indicação mais comum do exame de teste agométrico é quando o paciente sente uma dor no peito, que a gente não consegue diferenciar entre a causa cardíaca e a causa não cardíaca. Certo. Qual a duração que o cliente tem que ficar na esteira? Em geral, Raquel, o exame dura entre 5 e 15 minutos. Alguns pacientes muito bem condicionados fisicamente, eles conseguem até 17, 16, 17 minutos. E em alguns casos o exame deve ser interrompido, por sintomas específicos, cardiológicos, a gente tem que interromper antes que o exame esteja concluído. Certo, doutor. Em 2020, tenha saúde com excelência. A gente já só consulta com o cardiologista doutor Racine Bastos. Com o exame finalizando. Tudo bem? Até lá, doutor. Então, a gente vai fazer o registro agora da pressão, que a gente fica ferindo, fica monitorizando também, além dos traçados eletrocardiográficos, a pressão arterial. Certo. Tudo bem? Sente alguma coisa? Assim, normalmente. Clínica de assentos, saúde com excelência. Toda quinta-feira, cardiologista doutor Racine Bastos. Clínica de assentos, saúde com excelência. Clínica de assentos, saúde com excelência. Clínica de assentos, saúde com excelência. Sente alguma coisa? Não, não. Então, Raquel, a gente está encerrando esse exame de testes agométicos agora. e depois de encerrado o exame a gente recolhe os traçados e vai analisar um a um, porque é baseado neles que a gente vê se teve alguma alteração ou não alterações essas como arritmias e alterações de desnivelamento que são as alterações sugestivas de isquemia que é resultado dos entupimentos das obstruções nas artérias do coração Ok, doutor Ok Exame finalizado a gente já só consulta toda quinta-feira Torracinho de Baixo está aguardando por você na Clínica do Biocentro e não esqueça, comece o ano com saúde e com excelência, está na hora de cuidar do coração né doutor? Sim, vamos lá começo de ano, Raquel é sempre bom a gente aproveitar para fazer um check-up ver como é que está o nosso coração como que a nossa saúde está para evitar problemas futuros Ok E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti